Estamos aqui recebendo, nesse exato momento, presença ilustre de altíssima categoria e gabarito, ele que é filósofo, jurista e professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Roberto Mangabeira Unger, ele que por duas vezes também foi ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República durante o governo Lula e Dilma. E recentemente voltou às manchetes pela intenção de entrar com habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal para garantir que o ex-presidente Jair Bolsonaro não fosse preso, mas, dada a repercussão, talvez reavaliou, acabou desistindo. E vamos entender o porquê você acabou desistindo, meu prezado Mangabeira. O Jair Bolsonaro está aqui. Traz o microfone para perto da boca, sei que ele é estranho. Desistir porque não era viável juridicamente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por várias razões técnicas, não permitia. Mas, olha, eu achei que eu tinha conseguido um habeas corpus com a tua ajuda. Eu perguntei para o meu advogado, Mangabeira, como é que estava o meu processo. E ele me disse que estava tudo joia. E eu disse que eu pensei aí que estava tudo certo isso daí. Mas, pelo visto, está difícil. Não, o importante é que nós temos que nos entender. Ninguém é inconversável. Então, eu entendi que eu tinha direito, como cidadão, de participar da construção de uma alternativa no Brasil. E, para isso, era necessário conversar com o líder dessa grande minoria, dessa quase maioria, que representa grande parte da nação. Eu faço aqui meu depoimento pessoal, Mangabeira, pelo seguinte. Acho que você é um apaixonado pelo Brasil. Pode, eventualmente, haver qualquer ponto de divergência com o seu ideário, com as suas receitas e seus diagnósticos para o país. Mas, pessoas como você estão em falta, quase em extinção no debate público hoje em dia, que realmente se investem, assim, de forma passional para entender os dilemas do país e tentar prescrever soluções que realmente façam o Brasil ser o dito país do futuro, que sempre fica no quase com seus voos de galinha e desilusões. Você tem noção da sua importância? Não quero ser elogioso em excesso aqui, mas acho que, vindo de mim, eu faço questão de ressaltar isso num momento onde grandes pensadores, seja um Celso Furtado na esquerda, um Roberto Campos na direita, são espécies quase em extinção. E eu queria te colocar nesse panteão desde já. Muito obrigado. Eu, de fato, tenho um compromisso incondicional com o destino do nosso país. O Brasil é um caldeirão de energia humana, fervilha de dinamismo e estamos agora no chão, no marasmo. Décadas de estagnação, é inaceitável. É inaceitável. E eu quero trazer aqui o Felipe Monteiro, claro que foi responsável por promover a sua vinda aqui hoje, para fazer a primeira pergunta e a gente trocar um papo aqui sobre o Brasil e conversar Brasil. Essa é a nossa missão agora. Obrigado. Perfeito, ministro. É um prazer receber você aqui no Money Show. Todo mundo sabe a admiração que eu tenho por você. Trabalhei contigo inúmeras vezes, estudei com você em Harvard. E a minha pergunta vai no seguinte sentido. A gente sabe que no Brasil a gente vive a tal polarização entre o bolsonarismo e o petismo barra lulismo. Você acha que isso é um problema? E se não for, qual que você acha que seria, por exemplo, o real problema do Brasil? Há pelo menos três grandes problemas. Primeiro, essa massa brasileira de emergentes, de batalhadores que trabalham, não tem os instrumentos para qualificar o aparato produtivo. Então, a nossa tarefa aí é mobilizar as instituições legadas pelo corporativismo de Vargas do Sistema S, o Senai, o Sebrae, o Senac, a Embrapa, os bancos públicos de desenvolvimento para suerguer a produção, uma dinâmica inclusiva de produtividade na época da economia do conhecimento. Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa é casar a inteligência com a natureza. O que está no comando no Brasil é, de um lado, o rentismo financeiro, os interesses financeiros, e, de outro lado, a ideia de compensar os pobres com as molas, com os programas de transferência. E a conta é paga pela agricultura, a pecuária e a mineração. Nós colocamos no navio soja não transformada, minério de ferro não transformado e enviamos para a China. E esse mesmo navio nos traz de volta todos os produtos da inteligência humana. A nossa segunda tarefa é casar a inteligência com a natureza, em todos os setores, inclusive na agricultura. E a terceira tarefa é não permitir que a nossa economia seja regida pelos bancos e por seus interesses. O cartel bancário tem que ser quebrado e o sistema financeiro subordinado aos interesses do trabalho e da produção. Há maneiras práticas de fazer isso. Em primeiro lugar, de fato, privilegiar o equilíbrio fiscal, mas o equilíbrio fiscal enfatizando a poupança popular e o investimento na produção. Não o capital de motel que não tem compromisso com o Brasil. Em segundo lugar, radicalizar a concorrência no setor bancário. Nós temos no Brasil a lei de usura. Eu não posso emprestar para você a 20%. É crime. Mas a empresa de cartão de crédito pode emprestar 400%. Nós temos que permitir que cada brasileiro possa emprestar a outro brasileiro. Essa é a maneira mais eficaz de transformar todos os cidadãos em concorrentes do oligopólio bancário. Em terceiro lugar, tirar dos bancos o ovo de ouro, pelo qual eles zelam, que é a gestão do sistema de pagamentos. Todo brasileiro deve ter uma conta do Banco Central e, por meio dessa conta, fazer seus pagamentos e suas transferências. Vamos quebrar a espinha dorsal do cartel bancário e subordinar o sistema financeiro aos interesses do trabalho e da produção. Doutor Roberto Mangabeironga, eu acho que o senhor traz uma análise muito arejada, atual, sobre o impacto que a comunidade evangélica, cada vez mais crescente no Brasil, tem impactado. Não só a nível político, mas a nível social, no seio da sociedade. É uma análise muito, enfim, muito certeira, na minha opinião. A gente está falando de, pelo menos em 2019, 31% da população já se identificando como evangélicos. E no futuro vai ser maioria. Muito maior. E eu queria que talvez você nos ajudasse a entender o apelo, por que a Igreja Neopentecostal está acessando e conquistando tantas mentes e corações Brasil afora. O movimento evangélico é o único movimento social que tem punch no Brasil hoje. Muito mais punch do que o movimento sindical. Você já viu os templos ali que muitos têm músicas altas, parecem boates? Nós temos que ir ao encontro dessa grande minoria e dialogar com ela. Eles têm uma teologia da superação. O que falta ainda é compreender o imperativo da solidariedade como um requisito da autoconstrução. Nós temos que ir ao encontro deles. Eles são nossos irmãos. E eles serão a maioria, muito possivelmente, no futuro. E construir um projeto de desenvolvimento nacional que responda aos anseios deles. Hoje, no mundo, nos países populosos do mundo, a maioria é pobre, desorganizada, mas tem um horizonte de anseio, de aspiração, que é pequeno-burguês. O que quer a maioria da humanidade hoje? É um pequeno lote de terra, uma fazenda, um comércio. Quer dizer, é o sonho pequeno-burguês. Mas, por falta de outras opções, descamba para a propriedade familiar isolada e retrógrada. O que tem que acontecer para transformar essa energia humana em um milagre de crescimento nacional? É que na elite nacional, há uma cisão entre a maioria rentista, financista, e uma contra-elite de orientação produtivista e nacional. Que busque o poder, ganhe o poder e aborde essa maioria da pequena burguesia subjetiva e lhe oferece alternativas àquele sonho da pequena propriedade familiar. Embarcando essa maioria nas primeiras etapas de uma economia do conhecimento. Essa é a dinâmica de produtividade. E, com isso, vamos soerguer o Brasil. Precisamos de equilíbrio fiscal, não para ganhar confiança financeira, mas para assegurar que o Brasil e seu governo não tenham de ficar de joelhos diante dos mercados financeiros e possam ousar na construção de uma estratégia rebelde de desenvolvimento nacional. Vamos trazer a Jess Mano e Mota muito em breve, mas nesse exato momento, só um momento aqui, vou trazer a Jess já já, mas eu queria só fazer uma rápida, uma rápida, uma continuação da minha pergunta aqui, por que não? Sim. Por que, então, a dificuldade, assim, absurda, de setores da esquerda nacional de dialogar com esse povo? O Lula, até num comício já presidente recente, fazendo um apelo emocionado para tentar atrair, ou pelo menos conseguir conversar com esse público cada vez maior, mas também entendendo a falência dele nesse sentido. E da esquerda? Uma coisa são os pretextos, para não dialogar. Outra coisa são as causas. E a causa é que a prática dominante na política brasileira é a prática de dourar a pílula do modelo econômico. É o discurso do social. Todo mundo no Brasil era social, social liberal, social democrata. O que era o social? O social era esse açúcar com que se pretendia dourar a pílula do modelo econômico. O povo brasileiro agora quer mais do que açúcar, quer empoderamento. Não quer apenas compensação. Não quer assistencialismo. Quer poder atuar, criar, construir, inovar. E é para isso que precisamos reorganizar o país. Essa alternativa só pode surgir de uma aliança de pessoas vindas da chamada esquerda e de pessoas vindas da chamada direita, que se unam acima dos rótulos e dos preconceitos para construir uma alternativa produtivista e capacitadora. Excelente, doutor Roberto Mangaberunger, que permanece aqui com a gente no Morning Show no momento que a gente vai fazer um rápido break para você que está nos escutando na rede Jovem Pan de Rádio. Daqui a pouco a gente volta com esse debate de altíssimo nível. E a gente só vai trazer mais uma questão aqui. Rapidamente, então, da Jess Peixoto. Ministro, um prazer estar aqui com o senhor. A minha pergunta gira em torno dessa situação que a gente tem. No mundo hoje, o sindicalismo está muito menos atrelado à esquerda do que antes. A gente vê nomes como o Donald Trump, que estão ligados também a pautas do trabalhador americano, que falam sobre isso. E a gente vê a esquerda indo para pautas progressistas, que muitos chamam das pautas woke. Então, questões de gênero, questões de liberdade sexual e várias outras pautas que muitas vezes não dialogam com uma sociedade onde as religiões, os religiosos estão crescendo, com uma sociedade brasileira que é tradicional. E eu vejo, o senhor mostra bem isso, essa separação entre a pauta da esquerda enquanto trabalhismo indo mais para uma pauta identitária. E isso tem, com certeza, na minha perspectiva, não sei do senhor, mas fragilizado até mesmo as forças políticas na esquerda. Como que o senhor vê a esquerda se readequando ou a esquerda dialogando mais com isso e provavelmente abrindo mão de determinadas causas? Por quê? Para fins eleitorais, para fins de união, a população brasileira tem de ser muito tradicional. Como que o senhor encara esse desafio? Eu vejo como um desvio, como uma tentativa de evadir o enfrentamento dos problemas estruturais. As guerras culturais da direita são como que o espelho da política identitária da esquerda. É uma política identitária da maioria, a maioria dos emergentes, dos trabalhadores, contra a pauta identitária das minorias. Isso aí é um teatro simbólico, em que esquerda e direita mostraram que não tinham como enfrentar os problemas reais do país e desviaram o debate nacional para esses símbolos, essa política simbólica que mobiliza ressentimentos. Vamos voltar aos problemas reais do país. É isso que eu proponho. Veja, nós tivemos esses governos de Lula e de Bolsonaro que fingiam ser antagônicos, mas convergiam no essencial, que é, de um lado, o financismo, ajoelhar diante dos bancos, deixar que eles conduzam o país, e, de outro lado, o pobrismo, distribuir as sobras aos pobres. E a conta, como eu dizia, paga pelo setor primário. Vamos acabar com isso. Vamos soberguer a produção e revolucionar as capacitações do brasileiro. Por um novo ensino analítico e capacitador, que rompa com decoreba e enciclopedismo raso. É isso que o brasileiro quer. O brasileiro quer poder construir, inventar, inovar. Não quer receber as molas. Doutor Roberto Mangabeira Unger, um papo com... O senhor realmente justificaria um programa inteiro. Lamentavelmente, pelo andar da hora, a gente vai ter que se despedir. Mas, reforçando aqui a nossa máxima admiração pela sua disposição em seguir contribuindo com um debate público no Brasil tão palperizado, tão reducionista, tão... É pobre, né? É importante vozes como a sua para realmente agregar valor à discussão e portas abertas sempre aqui no Moriço. Eu agradeço a oportunidade. Vamos para frente. Vamos reconstruir o país. Assim será. Conte comigo, ministro. Depende dos nossos políticos e cidadãos, mas conte conosco, sem dúvida, nesse ideal. Obrigado demais, doutor. Muito obrigado.